Música Ando devagar porque já tive ver se devem sorrir Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só devo a certeza de que muito louco eu sei Como nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sonhar É preciso a chuva para morrer Que a vida seja simplesmente fornecer E tocando em frente Com o pé em boiadeiro Levando a boiadeiro Eu conto com o pé em boiadeiro E a boca está no sol E a estrada no sol Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sonhar É preciso a chuva para flore Todo mundo Todo mundo ouve um dia Todo mundo chora O dia a gente chega O outro vai embora Cada um que vai compõe A sua história em cada sete Carrega o amor Carrega o dor de ser capaz Carrega o dor de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sonhar É preciso a chuva É preciso a chuva para fluir Ando devagar O que já tive pressa E leve-se sorrir O que já adorei demais Cada de nós compõe as suas pães E cada sete Carrega o dor de ser capaz E ser feliz E ser feliz E ser feliz